Para o Rafael Martins, ô Rafael, filhinho predileto do papai, saudade do papai, mas ele vai trazer um presentinho para você, antes eu quero que você presenteia em Minas Gerais com uma notícia, apesar de não ser boa, parece que tem um piromaníaco aí, um cara tacando fogo, exatamente Stanley, pode chamar Stanley que para mim é uma honra, é uma honra, Carline, vou me acostumar, até sexta-feira a gente acostuma, não tem problema até, mas a informação é a seguinte, deixa eu concentrar aqui, a informação é a seguinte, militares do Corpo de Bombeiros, ô Carline, foram chamados no fim da tarde de ontem para combater um incêndio que acontecia nessa área de preservação ambiental e quando chegaram ao local, desconfiaram da presença de três homens que no bairro Solar, na região do Barreiro, que estavam atrás dessa reserva ambiental, todos esses três homens que levantaram suspeitas foram levados, encaminhados para a delegacia e lá foi identificado o Wagner da Costa, de 41 anos, que é esse homem aí, olha, que foi considerado o autor do incêndio, viu? Um outro homem também foi detido por desacato e esse Wagner aí foi preso com base na lei de crimes ambientais, se for condenado, ele pode pegar de dois a quatro anos de prisão e também pode ser multado, Carline, em 3.500 reais. Em relação aos outros incêndios que já vêm acontecendo na cerca do Rola Moça, nenhum suspeito ainda foi detido, tá? É, tem que ficar preso e se ele quer tacar fogo, ele tem que tacar fogo e colchão aí na cadeia, né? Exato. Muito obrigado, Rafa. Até já. A você que está nos acompanhando no Alterosa Lemos.